A Polícia Militar de Três Lagos está com uma campanha para aquecer as pessoas mais necessitadas. Durante o inverno, o Israel Espíndola tem as informações a respeito desta campanha do agasalho. Pois é, Ana, mais uma ação social promovida pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul e é claro que o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagos também está envolvido neste projeto para aquecer os menos favorecidos. Seu abraço, aquece, é o nome da ação. Sobre este assunto eu converso agora com o comandante do 2º Batalhão, o Coronel Ormay. Qual é o objetivo desta promoção? O objetivo nosso da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul realmente é arrecadar agasalhos, cobertores e onde faremos as doações para os mais necessitados. Agora, comandante, já se sabe qual instituição que irá receber esses donativos? Cada cidade do Estado onde tem uma unidade da Polícia Militar, após a arrecadação, será entregue na própria cidade. Nós estamos fazendo levantamento já da nossa cidade de Três Lagos, onde será entregue essas doações. O que pode ser doado? Pode ser doado cobertores, que o pessoal não utiliza mais, agasalhos, casacos, que serão doados para as pessoas mais necessitadas. Essas doações podem ser feitas entregues, na verdade, onde? Pode ser entregue ao 2º Batalhão de Polícia Militar aqui em Três Lagos, na cidade de Água Clara, no Pelotão de Água Clara, e Selvíria, Brasilândia e Apuá, nos respectivos pelotões da Polícia Militar. Agora, é uma ação que envolve não só a Polícia Militar, mas toda a sociedade, a comunidade. Isso, é uma ação, um projeto da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, que envolve, contempla a toda a sociedade. Nós pedimos também a colaboração dos senhores, de todos, para que a gente possa dar um pouquinho de calor às pessoas que realmente, no inverno, não tenham condições de adquirir um agasalho, um cobertor. Tá certo, coronel. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a sede do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Três Lagos fica localizada na rua Doutor Manuel de Oliveira Gomes, onde as pessoas podem fazer aí as doações. Volto aos estúdios.